Um time formado por diversos profissionais. Eu sou veterinária. Sou enfermeira. Eu sou bióloga. Mas nesta semana, elas estão literalmente com a mão na massa. Olha só a textura. O cheiro que você, claro, não consegue sentir, mas acredite, é de dar água na boca. Super caseirinho, tipo o bolinho da vovó. Tudo com muito carinho, ovo batido com açúcar, mistura o trigo. Não usamos mistura pronta. 75 voluntários se revezam das 7 da manhã às 10 da noite. Ainda tem muita massa para bater, assar. Afinal, só de farinha de trigo foram doados 100 quilos. De ovos, 166 dúzias. E assim, o tradicional bolo de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, vai tomando forma. Depois tem ainda o trabalho de montar o bolo no pote, com recheio de baunilha e chocolate. A confecção este ano vai ser igual como foi durante a pandemia. E quem quiser, já pode se antecipar. Os convites já estão sendo vendidos na paróquia da secretaria. E nos dias 10, 11 e 12, nós estaremos vendendo e distribuindo também no Arraia de Santo Antônio, em parceria com a Prefeitura Municipal. E no dia 13, na segunda-feira, nós vamos fazer o modelo drive-thru, aqui na paróquia mesmo, das 6h30 às 13h. Ao todo, serão distribuídas 500 alianças iguais a essa que Bruna achou no bolo no ano passado. E mostra toda orgulhosa. Vai casar! Eu rechei a aliança ano passado, essa daqui. E cinco meses depois, eu noivei essa que é oficial. E eu guardo ela até hoje comigo. O casório sai 7 de outubro do ano que vem. Todas essas alianças serão distribuídas em 7 mil potes, como este aqui. Agora, o curioso é que durante a nossa permanência aqui na produção dos potes, a gente não viu ninguém colocando nenhuma aliança. Por que será? As alianças são colocadas somente pelo padre, quando não tem mais ninguém no salão. Então ele coloca e ninguém sabe. Só Deus e Santo Antônio.